Salve, salve meus guerreiros! Como é que vocês estão hoje rapaziada? Tranquilidade mano? Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai jogar com a Flash Bang mano, a granada de luz, é isso mesmo. É uma partidinha que eu fiz aí enquanto tava rolando aquele reaquisição né, que se você tem 4.500 quando você morre você volta, não tem Gulag. Então a gente vai tá jogando essa partidinha aí de Flash mano, demorou? A gente vai com a Flash, o bastão mesmo e o escudo mano, fechou? O link das minhas redes sociais mano, tá aqui na descrição pra você me seguir lá, me segue na Twitch que é onde eu faço live, é bastante importante você me seguir lá pra ajudar mano. Se você não for inscrito do canal ainda, se inscreve e deixa seu like também mano, fechou? É isso rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo assistir essa gameplay aí com a Flash pra ver se foi tão boa quantas de stun também. Foi os dois, e ainda peguei um salvador, de leve. Duas killzinhas já pra começar, vambora. Beleza, hoje na vai stun velho, na stun não, com a Flash, granada de luz, vambora. Deixa eu pegar um pantolinha aqui ó, ixi, agora na vai caçar a Flash. Caralho mano, já vou soltar essa porra, tá lá em cima esse otário. Otário, otário, vem tranquilo, vem. Vem, mas vem tranquilo. Beleza, vamos lá. Era o nosso amiguinho mesmo. Vambora. O cara pediu o loadout dele ali né. O cara lançou um band avançado, a gente tá exposto. Você vai ver então. Vou pilotar o passe. Nem fudendo o que mano. Aí não né velho. Vambora. Será que é o cara que eu matei aquela hora? Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Era ele. Tem um outro ali agora. Alvo marcado. Bota pra poder. Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Nossa, sério? Pode olhar também com a viada aqui dentro. Beleza, voltamos. Ah, entendi. Tem dois. Vamos lá então. Esse aqui já era. Vamos no outro agora. Tarde demais. Tchau, Fefe. É isso aí. Limpamo. Nossa. Nossa. Mosquei, mano. Mosquei, mano. Tô bem também. Aí sim, mano. Aí sim. Nossa. Ainda bem que eu vortis. Ainda bem que eu tenho vortis. Minha caixa tá aqui. Sem problema nenhum. Beleza. Vai voltar lá nele. Tá lá ainda. E agora, otário? Você viu só como é que é as coisas? É assim. As coisas é assim. Deixa eu repor aqui. Tá, porra. Vai fugir não. Vai fugir não. Impossível. Pode não. Opa. Ah, mano. Vou pegar um kit. E um vant. Ah, tem um trouxa lá. Já não vai tá mais aqui, com certeza. Que otário, mano. Tomar no cu. Ah lá, ele. Tem outro trouxa ali. Tem outro trouxa ali. Toma. Toma. É o Fefe de novo. E ele tem um vant. Obrigado, Fefe. Vamos pegar o outro cara que tá ali. Toma. Toma. Corre não. Aviso. Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. É, tem bastante pra cá. Vou pegar aqui. Aproximando. Vão pra zona segura. Caralho. Como que ele não cegou, velho? Já era pra você também. Toma o cara ali. Toma. E tem outro aqui ainda. Nossa, me pegou, viado. Caralho. Beleza. Otário. Filha da puta. Você que é burro. Burrão. Tava de arco e ainda não conseguiu matar, burrão. Tá aqui. Tá aqui. Eu tô ouvindo ele. Tchau. Tá aqui. Tá aqui me pariu. Vamos ver se é o dedo duro. Dedo duro. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. É o dedo de gesso. Olha lá ele. Beleza. Pra um kit. Dois vant. Nem gastou minha máscara. Beleza. Tem dois ali, ó. Vamos lá. Ah, mas tá um em cima, mano. Ah, não. Ah, não. Tá sim. Caralho. Aviso. Vant sem combustível. Eles vai ter que vir, mano. Vou ficar esperando eles aqui. É um rebarba no outro. Cares chegando. Nova zona segura localizada. Vamos lá Tranquilidade Eu já fui, tchau pra vocês Tchau e benção A kill é minha Roubei sua kill, filha da puta Uai, o cara se healou ali também Olha lá Tá tenso, ele tá tenso Ele tá tenso Opa Tá no C4 Essa é nossa mano Pega o dinheiro Pega o dinheirinho Pega o dinheirinho Pega o dinheirinho Já era, filhão Jamais, baratão Jamais Jamais Jamais, baratão Boa time Valeu rapaziada GG, mano Tá usando alguma coisinha aí, parça O que, Juninho? Como é que atira Como é que atira tanto em vocês Você não morre de todos os lados Era você ali em segundo, mano? Não, eu fui terceiro Morri pro outro cara Não foi nem pra tu Ah, pode crer Eu era o do escudo, mano Falou Tamo junto E... 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 E...